Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio Onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções Um grande clássico E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo o outro É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores É isso aí galera, mais uma gameplay aqui no canal Carlos PC Gamer E hoje trazendo Uruguai e Peru, mais uma simulação da Copa América Diretamente aqui do canal Carlos PC Gamer Então galera, já deixa o like, se inscreva no canal, não se inscreva no canal inscrito Para fortalecer, beleza? É nóis, então vamos que vamos galera, é nóis É nóis, então vamos E aí vamos para a escalação oficial Vou lá primeiro E aí O que é o árbitro? Começa o jogo Vamos ver o comportamento da torcida São os primeiros movimentos Olha o toque, botou na frente Falta aí a nada É, ele apitou, fez pão E um chute mais alto Recebe parte Que isso Espirou o toque Esqueceu de passar gins ali na cabeça do toque Como um bom jogador de sinuca Espirou o toque Bateu na bola pra um lado Ela saiu pro outro Três da marcação Vai partir sozinho Insiste na jogada Marcado por dois Já abre o espaço Ele não esperava Que a bola tomasse esse rumo Olha só Ele se esforçou Na finalização Teve um bom momento Futebol na Globo Aqui é a emoção Casas Bahia Sempre uma loja perto de você Soares A enfiada de bola É boa Pegou muito forte na bola Bateu pra frente Ninguém avisou que tinha ladrão ali Usou o corpo Protegeu Bateu pra frente Meteu pra linha de lado e lateral Olha só Que belíssima jogada Chegou rasgando por baixo Mas chegou na bola Termina o primeiro tempo Os técnicos saem com expressão de preocupação Saem também com o semblante Fechado Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá para a dia Voltamos já já No nosso show de intervalo Voltamos já Futebol na Globo Aqui é emoção Teve mais iniciativa E tem mais time Faltou botar a bola pra dentro Mas teve situações E criou oportunidades pra isso É claro que a proposta deles É contra-atacar Joga por uma bola Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais Autoriza o árbitro Mexeu na bola Vamos para o segundo tempo de jogo Mas temos ainda muito futebol pela frente 45 minutos e mais o tempo de agréscimo Que assim determinaram o senhor Néstor Pitana O árbitro argentino Olhou Pensou Três em cima dele Botou na frente E aí ficou difícil Olha a bomba Olha o gol Olha o gol 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 Abertura O corte é feito A inversão pela esquerda Sai jogando Para cima Para cima na marcação Bola batida para a frente De qualquer maneira Não quer saber de brincadeira Meteu para a frente Três em cima dele Botou na frente E aí ficou difícil Tem a chance Excelente Vem de trás Vem de trás Sem marcação Isso Está começando a acontecer Exatamente Porque tem Está tendo liberdade Para sair um pouco mais Para o jogo Vai partir sozinho Insiste na jogada Marcada por dois Já abre o espaço E olha o contra-ataque Leva perigo Olha só que belíssima jogada Vem buscar Jogo a marcação Elas são quatro por ali Na verdade Direito Juro cinco Cinco marcadores Final de partida Vamos fazer o seguinte É isso aí galera Obrigado por assistir Mais uma simulação Aqui no canal Tamo junto Até a próxima Falou